Olá meninas, eu na semana passada fui de férias e gostava de vos mostrar neste vídeo a minha necessaire de maquilhagem. Foi esta, deixa-me ver se assim se vê melhor, sim. É uma necessaire que eu comprei há uns tempos na H&M e tem aqui motivos do Bambi. Como é que está o Bambi? Aqui por exemplo, tem aqui motivos do Bambi e ela é bastante espaçosa. Eu não sei se vocês conseguem ver, mas ela é bastante espaçosa, tem aqui um compartimento, mas eu nem sequer usei este compartimento. Então eu vou-vos mostrar o que levei nela, vou tirá-la daqui e vou-vos mostrar produto a produto. E a minha intenção era mesmo fazer este vídeo depois de vídeo de férias para vos explicar ou para vos dizer o que é que realmente usei ou não. Eu levei muita coisa, muita coisa mesmo. Então levei esta base, deixa-me ver se assim, assim se calhar fica melhor. Levei esta base da Bourjois, esta é número 52, acho eu. A minha intenção era, ela é líquida, vocês conhecem. A minha intenção era levar para acabar com ela, porque ela está mesmo, ela está por aqui, está mesmo a acabar. E como eu já sabia que ia apanhar dias de calor, levei também, como é que ela anda, a minha base mineral do Boticário, que vocês já conhecem. Da Make B, esta é a Bejo Claro. Ou seja, levei estas duas bases e o que é que utilizei mais? Esta. Porque esta foi mais para sair à noite, esta foi para durante o dia. Eu nunca estou bem com a luz, mas... Eu já sabia que ia utilizar mais esta, mas a minha esperança era de gastar esta. Só que era impossível sair naqueles dias de calor e usar esta porque ficava com a cara, como eu costumo dizer, derretida. Então tive mesmo que levar. Se fosse agora, se eu soubesse, levava apenas esta. Levei um único primer, que foi este da The Body Shop, da linha Lily Cole. Por falar nisso, no The Body Shop do Nord Shopping, há dois produtos desta gama em promoção. Que é o eyeliner e o blush. Levei este primer e utilizei-o sempre, como é óbvio. E agora eu vou tirar aleatoriamente. Levei este pó da Essence. Este é o matificante. Este é o 07 Translucent. Isto não tinha o aplicadorzinho. É que o coloquei aqui. Não sei se pode ficar melhor. Eu nunca sei como é que fica melhor com a luz, mas pronto. Se utilizei? Não, não utilizei. Este, supostamente, era para eu retocar, porque eu nunca saía de manhã e chegava à noite. Mas eu nunca o utilizei. Isto é engraçado, porque nós vamos com tanta coisa e depois chegamos ao fim e não utilizamos metade. Pós ainda, levei este, este sim, o meu da Perissage. Este é o quê? É o nada, que este já nem tem aqui a indicação, já desapareceu. Levei este pó da Perissage, que é o que eu utilizo. Eu tenho aqui pó, como se costuma dizer, até vir chico. É o que eu utilizo para me maquilhar no dia-a-dia. Gosto mesmo muito dele, absorve muito bem a luzidade. E este sim o utilizei. Máscaras, levei duas. Deixem-me ver se eu encontro a outra. Lá, está aqui. Levei duas. Levei esta, da L'Oreal, a Volume Million Lashes, Exor Black. E levei esta de Boticário, a Special Colors, a minha é roxa. Utilizei esta, mas claro que utilizei muito mais esta. Se fosse agora, voltava a levar as duas. Claro que o meu pó do Boticário, o meu pó não podia faltar. E nunca estou bem com a luz, é impressionante. O meu pó não podia faltar, o da Make B. Vocês já o conhecem, porque eu já o apresentei aqui. Também utilizei todos os dias, sempre que me maquilhava ou sempre que ia sair. Blushes, blushes levei três. Eu espero não fazer as neiras, porque espero que isto não caia. Levei este, da Bourjois, o 95 Rose de Jasp. Ele não é um rosa muito clarinho. É muito fofo. Gosto muito deste. E gosto muito do cheiro dele. Cheira tão bem este blush. E tem o seu próprio aplicadorzinho. Utilizei-o... Aqui é duas vezes, peraí. Levei o meu queridinho, como eu costumo dizer, do Boticário. Este é o Bronze. Que eu simplesmente adoro. Já fiz um post sobre ele. Ups! Não, não partiu. Está aqui inteiro. Que susto. Utilizei-o quase sempre. Quase sempre. E levei este do Boticário. Também, da linha Make B. Que eu gosto bastante. Como é que ele se chama? Orange Gold. Que é muito conhecido. É aquele laranjinha com brilhos dourados. E que tem aqui o aplicadorzinho. Não utilizei uma única vez. Porquê? Porque eu ano mesmo vidrada neste blush. Completamente. E eu olhava para a minha NCCR, mas só tinha olhos para este. Ou seja, se fosse agora, levava só estes dois. Ou até mesmo só este. Porque nós sabemos, nós que nos maquilhamos. Principalmente quem se maquilha todos os dias sabe que isto é tudo uma questão de ondas. Hoje apetece-me este, também apetece-me aquele. Eu tenho inúmeros blushes, mas ano mesmo vidrada neste. Batons. Deixe-me apanhar aqui os batons. Acho que está... Não, falta-me um. É este. Levei estes. Pensei se consigo pôr assim. Estes quatro. Este não se segura. Pronto, assim. Este é da NYX. Este é do Boticário. Este também é da NYX. Este é da Bourjois. Este é aquele meu vermelhão que eu adoro. Vocês não conseguem ver muito bem como ele é vermelho, mas ele é mesmo vermelhão. É o 75 Rouge Parisienne. Eu adoro este batom e este vermelho. Não utilizei uma única vez. Não utilizei uma única vez. É impressionante. Levei este, o meu queridinho da NYX, o Ice Honey, que eu também já vos mostrei. Foi até o que utilizei mais vezes. Levei este do Boticário, o da Apricô, o perfeito da Apricô, que é um laranjinha, coral, laranjinha. Eu tinha uma túnica laranja e utilizei-o quando estava a usar a túnica e fica o mesmo bonito. E depois este, que não é um gloss, é um batom em creme, digamos assim, que é um rosinha, também muito bonitinho. Também utilizei muitas vezes. Ou seja, utilizei estes três e este vermelho não. Apesar de eu adorar batom vermelho. Mais sombras. Ora, deixe-me tirar o que eu tenho para aqui de sombras. Ah, levei o meu Primer Potion da Urban Decay. Utilizei sempre o Primer de Olhos. Isso sim, é o que eu estou a usar no momento. Sombras tenho... acho que é só isto. Só isto. Então, levei, como não podia deixar de ser, a minha Naked da Urban Decay. Eu simplesmente adoro esta paleta, vocês já sabem. Vocês já estão carecas de a ver e já a conhecem perfeitamente. Utilizei assim. Levei esta sombra. Esta é a número 40. Da Mia ou Maya ou lá é que falei isto. É um roxo mate, muito bonito. Também utilizei. Levei esta sombra Baked da The Body Shop. Esta é a número 4. Quartos. Também utilizei. Tem um rosa mais claro e um mais escuro, brilhante. Muito bonito. Levei esta da Yves Rocher. Esta é a número 1, Blanc Neige. Para iluminar. Porque ela é brilhante. Eu gosto muito dela. É uma perla muito brilhante. Vocês não conseguem ver. Mas ela é brilhante. E eu gostei muito... Gosto muito dela agora nos dias de verão. Brilhante. Para iluminar o osso da sobrancelha. Gosto bastante. Utilizei sempre. E levei este quarteto da Goss. Este é o número 1. O Black. Ui. Então. Que tem estas cores da mais clara para a mais escura. E também utilizei. Apesar do meu namorado não gostar de me ver com os olhos desta cor. Mas eu gosto. Basicamente utilizei tudo. Levei também este pigmento. Este pó diamante da Peggy Sage. Porque sei lá. Podia pensar. Ai tal. À noite se for sair. Posso levar. Utilizar. Saí e não utilizei nada. Sombras. Acho que... Foi só isto. Só. Parece que vamos. Começamos a dizer para a guerra. Agora. Tenho para aqui uns lapisinhos. Deixa-me ver o que é isto. Ah. Pera aí. Então. De lápis. O meu. Jumbo Milk. Da NYX. Como é óbvio não pode faltar. Vocês sabem que eu o adoro. Levei. Ai. Utilizei sempre. Sempre também. Sempre que me maquilhava. Levei este eyeliner. Da My Face Cosmetics. De que eu também gosto bastante. Para fazer o chamado olho de gatinho. Se utilizei. Não. Nenhuma única vez. Não sei porquê. Mas eu acho que quando nós estamos fora de casa. Nem nos conseguimos maquilhar da mesma forma. Pelo menos eu falo por mim. Primeiro não tinha espelho de aumento. Tinha um espelho normal de quarto banho. E depois sempre com aquela pressa. De sair de casa. E olha as horas. E não sei o que. Sinceramente. Levei este lápis castanho. Da Yves Rocher. Estou a pensar se o utilizei. Mas não. Não o utilizei. Uma única vez. Ainda de lápis. Levei. Este pequenino. Ele. Está mesmo a acabar. Dá bom. Um super choque. Se o utilizei. Utilizei sim. Mas como eu passava os dias fora de casa. E começava. Eu caminhei bastante. A soar. E assim. Deixei de usar. Depois não gosto de ver como fica. Na linha d'água. Então utilizei este branquinho. Da Yves Love. Que eu gosto. Ando na moda agora. De usar branco. É como eu digo. Isto é de modas. E de. E de questões de gosto. No momento. Levei este da Bourjois. 78 Blanc Chatonha. Blanc. Para mim de Blanc não tem nada. Isto é roxo. Embora. Pense que vocês não conseguem ver. Mas isto é roxo. Utilizei sim. Que eu gosto muito de roxo. Não sei se vocês sabem. Mas eu gosto muito de roxo. E ano muitas vezes. Maquilhada. Com roxo. E nem questões de lápis. Que não é bem lápis. Este é o meu concealer. Da Urban Decay. O 24-7. Na cor CIA. Que eu gosto muito de utilizar. Na parte das olheiras. Para iluminar. E dar aquilo. Para olhar. Não sei se já disse. Mas utilizei-o sempre. Levei um iluminador. Acho que aqui não tem mais nada. Levei um iluminador. Que foi este. Da Essence. Que é o meu iluminador favorito. Do momento. Ele já nem tem aqui letras. Não tem aqui nada. Este é o número 1. Prettylicious. Eu gosto mesmo muito dele. Porque ele é bastante brilhante. E reflete bastante o sol. Gosto muito, muito dele. Pelo preço. E levei este bronzer. Da Flor Mar. Este é o vinho de seta. Acho que foi eu. Exatamente. Que eu já vos mostrei. Ele é baked. É extremamente brilhante. E é dourado. Tem tons de castanho. Bronze. Eu gosto mesmo muito dele. Para fazer o contorno do rosto. Eu utilizei ambos sempre. E agora em questões de pincéis. Eu vou pôr aqui à frente. O que eu levei. Para vos mostrar. Então. Posso começar. Levei este pincel. Da Urban Decay. Pincel de normal. De sombra. De pálpebra. Não o utilizei uma única vez. Levei. Eu gosto deste pincel. Da H&M. Que é extremamente fofo. Gosto dele. Para iluminar o côncavo. O côncavo não. Desculpem. Para iluminar o osso da sobrancelha. Eu utilizei sempre. É como eu faço aqui em casa. Levei este de blush. Da Essence. Também já é muito conhecido. É uma boa aposta. Porque é muito baratinho. E muito bom. Utilizei sempre. Da Essence ainda. Levei. Se vocês conseguem ver. Este pincel. Pencil brush. Pincel lápis. Da Essence também. Para tentar. Para fazer o esfumado. Ou seja. Para colocar a sombra. Na parte. A externa. Da pálpebra. Utilizei sempre. O meu pincel. O pincel. Que eu utilizo. Para iluminar. Este é o Dual Fiber. É o F50 da Sigma. Do kit roxo. Utilizei sempre. Também. O meu de base. Que já precisa de um banho. Também. Teve férias. Coitadinho. Teve a trabalhar durante as férias. O famoso F80. Quando apliquei a base líquida. Utilizei este. Quando utilizei a base em pó. Usei o próprio pincel. Que vem com a base. Utilizei este. Também. Da Sigma. Large Powder. O F30. Para aplicar o pó. Sempre. Sempre. Gosto muito dele. E na da Sigma. Utilizei estes três. Eu quando a compre pincel. Tento guardar estes. Estes saquinhos. Este por acaso é da Body Shop. Para depois. Se forem em viagem. Levá-los aqui todos direitinhos. Para não se misturarem. Nem sujarem. Nem nada. Então. Para esfumar. Levei este. O Tapered Blending. E40. Da Sigma. Utilizei sempre que esfumei. Utilizei. E levei. Este. Eyeshading. O E55. Da Sigma. Para aplicar sombra na pálpebra. Móvel. Também utilizei este. Blending. O E25. Da Sigma. Para aplicar a sombra. Normalmente. Castanha. No côncavo. Eu gosto muito dele para isso. E por fim. Este que é dos piores pincéis que eu tenho. É de Oriflame. Supostamente isto. Diz aqui que é de blush. É dos piores pincéis que eu tenho. Porque está muito estragado. Ele. Ao fim de duas. Três utilizações. Começou a ficar áspero. E as cerdas todas a saírem. Enfim. Mas eu gosto dele. Para. Contornar o rosto. Eu aperto aqui. Assim. E com ele contorno o rosto. Também utilizei sempre. Até o que eu tenho utilizado aqui em casa. Para contornar. E acho que é tudo. Estou aqui a espreitar a Necessaire. Agora posso mostrar-vos a Necessaire. Por dentro. Para vocês verem como ela é espaçosa. E para verem também como eu só levei tretas. Como se costuma dizer. E muitas não usei. Podem ver aqui. Que ela é bastante espaçosa. Tem ali uns. Aqui tem um compartimento. Aqui tem outro. Deste lado. Agora vou virá-la. Deste lado tem mais. Que tem um compartimento grande. Que era onde eu usava os pincéis. E como vocês podem ver. Ah aqui vê-se melhor os motivos do Bambi. Como vocês podem ver. Eu levei muitas coisas. Muitas não utilizei. E também é uma forma de eu. Entre aspas. Aprender para a próxima vez. Não levar tanta coisa. E levar só aquilo que é mesmo. Especialmente necessário. Espero que tenham gostado. E até à próxima.